De volta com Caixa de Música, estou aqui com o Melody Trim, feitando a minha caixa e Larissa Proz, que também tá bonita hoje. Por que você tá bonita assim, Larissa? Você já é bonita, mas você tá assim, produzida hoje. Me fala. Obrigada, hoje eu tô até de cabelo novo, maquiagem, que não é muito comum a minha pessoa, né? O pessoal vê a gente na TV, depois vê a gente no supermercado e fala, gente, o que é isso? Outra pessoa? Outra pessoa, mas hoje eu tô gravando já, a gente já está gravando nova temporada do Código Aberto. Gente, um cenário, pensa num cenário bonito, tá bonito esse cenário, tá bonito o cenário. Graças a Deus é o arquipeto que peitou aí o desafio de criar um cenário comigo, buzinando no ouvido dele. Ficou lindo, ficou lindo. E você tá gravando aí, claro, você sempre trazendo coisas novas aqui pro Caixa de Música, né? A gente teve aí no primeiro bloco o Léo, que gravou pro Código e tá tocando aqui no Caixa. E Mela de Trio, que em breve também estará aqui no Caixa. Apresente as moças, por favor. Olha, Glaucia, pra mim também elas são... Eu conheci esse grupo de meninas lindas, maravilhosas. Ontem elas estiveram com o meu papai lá no Rio de Janeiro e já trouxeram um abraço, já fiquei com saudade do meu pai. Mandando um beijo pro meu pai, né, Glaucia? Mandando um beijo pro Júlio Orival, que ele é ótimo. Um beijo pro meu paizinho, que tá lá no Rio de Janeiro. E assim, sabe uma coisa? Eu tava falando com ele no telefone ontem, ele falou assim, minha filha, ontem eu tava lá no culto e teve um trio que cantou, eu falei, a Larissa tem que levar elas no Código aberto. Não demorou muito, ele ficou sabendo que vocês estavam vindo pra cá. Graças à indicação do Ozeias, o Ozeias Reis, que canta no Arautos do Rei. O Ozeias Reis, que fez a gente chorar igual uma pamonha com a história dele lá, né? Chorei, verte lágrimas. Não vale a pena esperar, que vocês vão ver no DVD. Não vale a pena esperar pra ver essa história. E essa é a Ellen, a Maia e a Tícia. Eu quis mostrar que eu decorei o nome delas. Muito bem. E elas vieram de Bauru, foram ao Rio de Janeiro esse final de semana, é isso? Sim, isso. E moram em Bauru e vieram a Bilhantai, o código aberto, cheio de novidades. Obrigada por vocês estarem aqui. Ellen, me conta, você já tem CDs gravados, o trio é o primeiro CD que gravou. Me fala. Se é presente. É um prazer estar com vocês. Eu já quero deixar desde já um abraço pra todos os ouvintes, tanto da rádio quanto da Rede Novo Tempo, desse programa maravilhoso, Caixa de Música. E realmente é uma caixinha muito especial, que cabe alguém muito especial. Obrigada. O nosso trabalho, na verdade, já canto há 19 anos. E tem um ministério profissional já há 10 anos. E a Maia e a Tícia cantam comigo há 7. Nossa. Temos três CDs gravados, na verdade, quatro, né, que eu estou lançando agora, esse Ela e Melo Apresenta, Melo de Trio, Resgate. Que lindo. E a gente está aí pra poder mostrar um pouquinho pro Brasil, pra vocês, ouvintes, e pra vocês também, esse trabalho que Papai do Céu nos presenteou. Que lindo. Gente, vozeirão, viu, Glaucio? Eu imagino. Elas vão cantar pra gente. O que mais que está vindo nessa temporada nova de música aí do Código Aberto? Muita gente nova. Estamos esperando os Arautos do Rei. Com fervor eles vão cantar no nosso programa. Porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Então estamos esperando. Outro que estamos esperando com muito fervor, e eu sei que estamos assistindo, é Felipe Tonasso. Tomara Deus que deu o ar de sua graça aqui essa semana. Que é ótimo. Aos professores de teologia do Felipe Tonasso que nos assistem nesse momento, dá uma folga pro rapaz. Precisa citar os talentos aqui na obra do Senhor. Hoje vai começar o Ministério. Felipe, um beijo pra você. Eu sei que você está assistindo. E quem mais que vem aí? Tem muita gente nova. Eu estou tentando me lembrar. Ah, sabe quem vem? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Carioca, linda. Outro vozeirão pro Senhor. Então você vai ter coisa boa nessa nova temporada do Código Aberto, eu vou assistir. Só coisa boa. É bom que a gente escuta a música e ainda estuda a Bíblia junto com o pessoal. Eu só queria aproveitar e dedicar uma música. Não é da gravadora Novo Tempo, sabe? Mas já que você está dando os parabéns, eu queria mandar um beijo especial pro nosso amigo Nando, que está fazendo aniversário hoje. Então é uma música que é bem comum, aquela que diz assim, parabéns pra você. Nando, essa música aí é pra você, parabéns, que Deus te abençoe aí, tá? E agora o trio canta pra gente. Com certeza. Perdão, Senhor, porque errei Tenho andado tão distante Me ajude a recomeçar As escolhas ruins que fiz Magoaram o coração do Pai Sozinho não consegui Hoje volto a Ti Farei o que disser Atende a minha oração Oh, confesso Que não venço Sem ajoelhar-me Ante a cruz Não vou desistir Nem vou Jamais te deixar Meu Senhor Confesso Confesso Que não venço Sem ajoelhar-me Ante a cruz Não vou desistir Nem vou Soltar Tua mão Sem sentir Tu me tocares Senhor Preciso de Ti Ouça o meu clamor Quero andar Ao teu lado Envolva-me com o teu amor Sei que não desistiu de mim Por tua voz Por tua voz Me diz E eu farei Envia-me Eu irei onde quiser Hoje volto a Ti Farei o que disser Atende a minha oração Oh, confesso Que não venço Sem ajoelhar-me Ante a cruz Não vou desistir Nem vou Jamais te deixar Meu Senhor Oh, confesso Que não venço Sem ajoelhar-me Ante a cruz Não vou desistir Nem vou Soltar Tua mão Sem sentir Tu me tocares Senhor Lindo, gente Lindo Vocês vão me prometer Que vão voltar Vão vir lá de Bauru De novo Que eu sei que é longe Pra cantar Fazer um caixa de música Com vocês Com certeza Certo? Certo Só uma presença Tice Que voz você faz? Eu faço soprano Eu já peguei aqui Mas né Pra o pessoal saber Mãe, e você? Contralto ou às vezes melodia? Ah, e a L? É, às vezes melodia Tenor, contralto Depende da música A gente vai alucinando Gente, parabéns Me fala pro pessoal Do telefone pra contato Seus contatos Passem aí Passem aí Fica à vontade Tá ok Pra contato Nosso DDD 14 3218-7139 Ou 8123-8290 Jóia, gente Muito obrigada Que Deus abençoe vocês Tenho certeza Que o pessoal do Caixa Gostou tanto quanto eu Amém Obrigada, viu Larissa Por trazer essa surpresa Boa aqui pra gente Obrigada A coisa boa A gente tem que repartir Né? É Dá pra guardar Deus abençoe Essa temporada nova Do Código Aberto Tá sendo gravada Obrigada Vocês que estão nos assistindo Orem por nós Daqui a pouquinho Elas vão gravar Pra que o Espírito Santo Continue usando Essas vozes maravilhosas Pra só uma glória É isso aí É isso aí E vocês não saiam daí Que ainda não acabou O caixa de música A gente já volta Depois do intervalo